12 horas e 24 minutos, a gente volta com o nosso programa da comunidade e agora você vai ficar ligado nos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A Assembleia Legislativa Sendo aplicados em outras áreas como a saúde, por exemplo. Atualmente, o custo do preso no Amazonas é de R$ 4.027, ultrapassando a média no Brasil, que é de R$ 3.100. O assunto também foi abordado pelo governador Wilson Lima durante a leitura da mensagem governamental na Assembleia Legislativa. Segundo ele, a iniciativa permite a economia de mais da metade dos recursos que seriam gastos. Hoje, o projeto de ressocialização Trabalhando a Liberdade utiliza cerca de 1.100 reeducandos dentro e fora dos presídios. É bom para o Estado e também é bom para a iniciativa privada. Acho que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade na recuperação das pessoas que não tiveram as políticas públicas devidas para poder ser encaminhadas para um futuro bom, um futuro melhor. E a iniciativa privada pode ajudar colocando máquinas dentro das unidades da CEAP, colocando partes da sua produção, da produção das empresas dentro da CEAP, que é uma legislação completamente diferente, não tem nada seletista, custo é muito menor e tem mais dias para que esses presos possam se recuperar trabalhando. 10 horas, 12 horas e 25 minutos? Vamos lá, a Caixa Econômica Federal informou que pelo menos 1.230 trabalhadores têm direito aos saques imediatos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Só que 70% desses trabalhadores ainda não sacaram os recursos. Quem traz os detalhes é a Débora Martins. Segundo a Caixa Econômica, 1.230 trabalhadores têm direito ao saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Deste número, 786 pessoas já receberam e 444 ainda não fizeram a retirada, ou seja, mais de 63% dos trabalhadores ainda não realizaram o saque do dinheiro. O programa seguiu um cronograma de acordo com a data de aniversário do trabalhador. Com o fim deste calendário, aquelas pessoas que ainda não receberam, independente do mês em que nasceu, têm até o dia 31 de março para efetuar o saque. Aquelas pessoas que preferem manter o dinheiro em conta precisam informar a Caixa Econômica até o dia 30 de abril. Volto com você. Obrigada, Débora Martins, que traz o recado aí para você. Gente, é dinheiro, ninguém vai abrir um monte de dinheiro. Corre lá na Caixa Econômica e saca, porque é até mil reais, são 998 reais, se eu não me engano, o valor máximo que é liberado. Então, corre lá e faz o teu saque. 12h26, vamos embora para o interior? Bora falar com o Marcelo, que está lá no interior trazendo informações para a gente. Lá no interior o negócio está largado, viu? Aquilo que eu falei para você, pensa que lá não tem lei? Tem lei sim. Os pais deixaram o filho em casa para poder curtir o carnaval. Que cabeça louca é essa? Marcelo Bizerra, me conta essa história. Isso mesmo, Márcia. Bom dia, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o programa agora. Exatamente. As mães, os pais aproveitaram esse período carnavalesco, né, de carnaval, e deixaram as suas crianças só em casa, abandonadas, exatamente. Detalhe, com fome. Um dos casos foi uma criança de 10 meses com síndrome de Down no bairro do Piripiri. O conselheiro tutelar, juntamente com a polícia militar, teve que arrombar a porta para resgatar a criança. E outro detalhe é que no bairro da Liberdade tinha sete crianças, todas que não tinham jantado, não tinham comido nada, estavam dentro de uma residência. Detalhe, Márcia, todas essas crianças eram de pais diferentes. Ou seja, os pais resolveram reunir todas as crianças em uma só residência e foram curtir o carnaval. Vamos conversar com o Lucas Serrão, que é um dos conselheiros que estava acompanhando esse caso, essa operação. Lucas, boa tarde. Como é que foi que o conselheiro tutelar, juntamente com a polícia, conseguiu resgatar essas crianças? Foi através de uma denúncia anônima? Boa tarde. Boa tarde, Márcia, boa tarde a todos. Nós recebemos a denúncia por meio do plantão e nós fomos verificar a situação. E nós nos deparamos com sete crianças de mães diferentes no mesmo local. Então, assim, nós pegamos a criança. No mesmo tempo, nós recebemos a outra denúncia da criança que tem Down. E nós pegamos a criança, levamos ao CT. Os pais foram comunicados, foram entregues aos responsáveis por meio de termo de entrega. Inclusive, nós encontramos os pais de três crianças que foram para o abrigo, para o acolhimento. E no outro dia, foram liberados para os pais responsáveis de famílias extensas. E enquanto a criança que tem Down, enquanto nós estávamos numa ocorrência que era essa, nós recebemos a ligação que uma criança estava numa casa sozinha, a casa gradeada, inclusive a casa estava gradeada. E no mesmo momento que nós recebemos a denúncia por meio do plantão, nós recomendamos para a pessoa que denunciou ligar também para a PM. E é incrível que nós chegamos todos juntos no mesmo local, onde nós tivemos que arrombar o cadeado, arrombar a porta. Pegamos a criança, levamos ao CT. Um boletim de ocorrência foi registrado. O caso foi, vai ser noticiado pelo Ministério Público, inclusive a doutora responsável, a juíza do município, já foi noticiada por meio do telefone. E assim, os pais saíram para pular o carnaval e esqueceram dos seus filhos. Olha aí, Márcio, então essa criança com síndrome de Down ficou sozinha dentro de uma rede com a cabeça pulada de fora. Uma vizinha viu o choro da criança e fez a denúncia para a polícia, para os conselheiros tutelar. E eles foram lá, teve que arrombar a porta e resgatar essa criança. Fora também outros casos, foram oito casos que foram aqui registrados em Manacapuru. Duas crianças estavam por volta de uma hora da madrugada sozinhas dentro, passeando na rua. A Milka também é uma das conselheiras que hoje vai continuar, né Milka? A operação sempre faz essas operações no momento de festividade aqui na cidade, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Márcio, boa tarde a todos. Me chamo Milka Ruiz, sou conselheira tutelar, coordenadora do Conselho Tutelar de Manacapuru. Hoje estaremos dando fim ao plantão do carnaval. Durante o carnaval o Conselho Tutelar esteve atuando todos os dias, fiscalizando, verificando situações que envolvem crianças e adolescentes no evento, mais nós recebemos a denúncia também do que acontece fora. E, por incrível que pareça, a demanda maior foi de atendimentos fora do evento, né? Isso foram os abandonos de incapaz. Que são situações que muitas das vezes nós recebemos as denúncias de familiares que a mãe e o pai saíram para pular o carnaval, mas que ficaram com os avós, ficaram com os tios, e isso não configura abandono. O caso da criança de 10 meses é um caso diferenciado. Além de ser uma criança, uma pessoa, né? Que é uma criança com necessidade especial, ela estava sozinha em uma casa trancada, sem nenhum suporte, numa situação de vulnerabilidade, onde o Conselho Tutelar precisou agir desta maneira para garantir o direito dessa criança, né? Esse caso já vai ser informado ao Ministério Público. E, assim, hoje é a última noite, nós queremos deixar, assim, um apelo aos pais, vão para o carnaval, mas não deixem os seus filhos sozinhos. Tenham cuidado com seus filhos, a responsabilidade é de vocês, não é do Conselho Tutelar. É angustiante pegar uma criança e ter que colocar no abrigo, mas às vezes é necessário. Infelizmente, é necessário, é um mal necessário, porque uma criança não vai ter nunca o carinho que ela... no abrigo, né? Lá ela vai ter todo o atendimento necessário, mas não o suficiente. Ok, Milka, muito obrigado. Então é isso, vocês daqui de Manacapuru, todo o estado do Amazonas, vocês que têm voz e vez aqui no programa Agora, o programa da comunidade, o programa que tem bastante audiência no estado do Amazonas, você pode também facilitar a sua denúncia ligando para a programação da TV em Tempo e também para o programa Agora. Eu volto com você aí no estúdio, Márcio, o telefone está aí na tela, quem quiser denunciar, pode ligar para esse número, com certeza as autoridades competentes vão tomar as devidas providências. providências. Volto contigo, Márcio Alasmar. Obrigada, Marcelo Bezerra, é um absurdo a gente ver isso, meu Deus. Como a conselheira tutelar disse, deixar o filho com um tio, com os avós, com uma prima, com algum adulto que possa ter, que tenha condições de cuidar da criança, não é abandono. O abandono é deixar sozinho, trancado, como nós já trouxemos várias vezes aqui no nosso programa da comunidade, mulheres, homens, pessoas, casal. Abandono com as pessoas em casa, porque se você está bêbado, jogado numa cama, e a criança está ali circulando sem ter como se alimentar, isso também é um abandono. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Quem põe filho no mundo tem que assumir o papoco. Não é fácil, mas colocou no mundo, assume a responsabilidade. Não tem ninguém para cuidar do seu filho? Não vai para a rua. É simples. Não vai para a rua. É muito simples. Até porque o outro, o outro não tem obrigação de cuidar do filho de ninguém. Quem tem que cuidar do filho é o pai e a mãe. Porque quem pariu o Matheus, que o embalance. 12 horas e 33 minutos, uma outra característica dessa época de carnaval, infelizmente, são os excessos. E os excessos na volta para casa, como eu disse, na volta para casa, na saída do bloquinho, na saída da bandinha, na saída da folia. E olha só a notícia que a Débora Martins traz para a gente aqui sobre esses excessos. Débora, é contigo. Pois é. A festa que era para ser totalmente realizada dentro da Universidade de Noutor Lins acabou se estendendo para o lado de fora, para as ruas, né? E isso acabou prejudicando muitos moradores que moram aqui próximo, que tem casa aqui próximo. A frente da casa dele foi tomada por pessoas. Um carro, um volume bem alto, acabou incomodando, ele não conseguiu sair de casa, não conseguiu tirar o seu carro da garagem. A frente da casa dele foi tomada por muito lixo, que inclusive ele mesmo já reuniu todos num saco ali. Então a situação ontem aqui não foi legal, né, Sérgio Geraldo? Olha, o que era para ser uma festa e um evento lá dentro da faculdade, esses galerosos aí chegaram com alguns carros de som, alguns pancadões, eram vários carros, não era só um não. E eles se reuniram aqui na frente e fecharam logo a avenida principal. Então o carro não entrava nem no começo, ficou um tumulto total. Então o som muito alto, aí começaram a brigar, derrubaram o portão, arrombaram o portão, começaram a gritar. Aí eu fui lá fora conversar com alguns deles, infelizmente não foi possível parar. A polícia foi relacionada com a polícia de 8 horas da noite, chegaram às 11. Aí o estrago foi tão grande que eles começaram a subir em alguns ônibus, começaram a dançar em cima dos ônibus e pular e quebrar algumas coisas de ônibus. Aí essa coisa só foi parar de manhã, quando foi agora de manhã que você pode ver essa lixarada toda de muita droga e cachaça, eles para completar amanheceram tudo nu aqui. Estavam jogados nu? Pelados aqui na frente, mulheres peladas, realmente embriagadas e drogadas, e alguns homens drogados que de manhã começaram a sair. Inclusive teve briga aqui, muita briga. Eu não saí de casa para evitar tumulto com essas pessoas que infelizmente não vieram para o carnaval, vieram para fazer bato da Erna. Uma situação muito chata, muito delicada e que com certeza não prejudicou apenas o seu Geraldo, prejudicou os demais moradores aqui. A gente vai mostrar a questão também do lixo, porque até então o lixo ainda não foi recolhido. Tem muito lixo aqui na rua, muito lixo, olha só, bem espalhado aqui. Só que esse problema de lixo também não foi só aqui não. Ontem também tivemos outra banda de carnaval, uma banda que já é tradição, a banda do Galo de Manaus, que também acabou acumulando muito lixo na frente da delegacia geral, muito lixo mesmo. Nós passamos lá pela manhã, a gente viu a quantidade de lixo que estava espalhado tanto na frente do sambódromo quanto dentro do sambódromo. A gente reforça, porque assim, por lei, os organizadores dos eventos, eles precisam limpar o local depois das festas. Eles precisam, é por lei, eles precisam manter esses locais limpos, as vias públicas, mas isso não aconteceu, tanto aqui quanto lá na Banda do Galo. A Prefeitura de Manaus disponibilizou, neste período de carnaval, 150 funcionários para atender os eventos oficiais, inclusive no sambódromo, para recolher todo, fazer essa coleta de lixo, e mais 80 funcionários para fazer essa fiscalização nas bandas e blocos de ruas aqui na cidade de Manaus. Ou seja, para concluir um trabalho que é total obrigação dos organizadores dos eventos. Ou seja, a gente não joga nem a responsabilidade nos foliões, não, mas a gente joga a responsabilidade para os organizadores dos eventos, porque eles assumem esse compromisso com a sociedade, esse compromisso com a população, porque o carnaval é bacana, é legal, mas cuidar da cidade, manter a cidade limpa, é obrigação de todos e principalmente de quem se responsabiliza em fazer um evento, um evento como este aqui da Newton Lins, como o evento da banda do Galo de Manaus, é manter os locais limpos depois da comemoração. Então, aqui na situação, a gente pode observar nos vídeos que nós recebemos, a produção recebeu vários vídeos de pessoas em cima de mangueira, em cima de ônibus, a baderna, que ontem não foi pouca, e a questão do lixo é uma coisa que está tanto aqui, próximo à Universidade de Newton Lins, que é referente à banda do Parque 10, que aconteceu ontem aqui, quanto também a questão do lixo que fica, que está acumulado, está sendo retirado agora, cidade limpa, por favor, né? Volto com você. Débora Martins, salva de palmas, cinco minutos de salva de palmas para Débora Martins, que fez a gente, ela estava indignada, fazendo o stand-up indignada, porque Débora Martins é uma pessoa que tem sentimento, tá? Assim como a gente. Olha, nós mantivemos contato, solicitamos uma nota da Secretaria de Segurança Pública, e a SSP informou que vai ser aberto um inquérito policial, vejam vocês, um inquérito policial para apurar eventuais responsabilidades dos organizadores do Bloco do Parque das Laranjeiras com relação ao dano causado ao patrimônio público. Vão apurar a responsabilidade dos organizadores e, obviamente, sem prejuízo de apurar a responsabilidade dos vândalos que fizeram essa palhaçada em cima dos ônibus que estavam circulando na cidade. Não só o patrimônio público, mas também as pessoas que estavam dentro dos ônibus sendo achacotadas com essa situação que essas pessoas estavam fazendo aí. E quem souber o paradeiro desses indivíduos, e identificar qualquer um deles, souber a cara de quem é que está ali em cima do ônibus e fazer essa palhaçada que entra em contato pelo 181. Mas, obviamente, a polícia tem os recursos delas só para avisar para os brincalhões que acharam engraçado tudo isso que fizeram em cima dos ônibus com passageiros dentro, com o cobrador e o motorista dentro, que atrapalharam o trânsito de quem estava tentando chegar à sua residência ou ao local onde se destinava usando essa rua como acesso. Só para lembrar, a polícia tem recursos para identificar as caras de cada uma dessas pessoas. Então, se você acha que é carnaval, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso subir no ônibus, assustar as pessoas, quebrar o ônibus, fazer jogar lata, me jogar de volta na rua, como eu estou fazendo ali, olha que loucura aquela ali. exatamente, imagina quem estava dentro do ônibus nesse desespero, nessa loucura. Essas pessoas precisam ter os direitos delas também garantidos. Se eu não gosto de brincar carnaval e não quero ir para a banda, me respeitem. Não tragam o carnaval dentro do meu limite. É o meu limite. Então, a polícia tem como identificar e vai apurar a responsabilidade. Porque, olha só, se saiu do controle da banda, tem que avaliar o local que eu escolhi para poder fazer a banda. Era um local seguro? Era um local que cabia todo mundo? Foi um local que não coube todo mundo e por isso as pessoas tiveram que sair do âmbito que eu reservei para fazer a banda e importunar quem não tinha nada a ver com a banda? Eu solicitei que a rua fosse fechada com antecedência? Eu contratei pessoas para limpar o lixo que estava lá e que eu fiz? Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de se apurar a responsabilidade dos organizadores do evento. Olha que loucura! Olha que loucura! E se essas pessoas saíram do ambiente lá do estacionamento da universidade é porque devia estar cheio ou se não estava cheio controlaram o acesso dessas pessoas às outras ruas porque elas não estão indo embora. Olha a confusão! Teve briga, teve um monte de coisa! Olha isso! Olha só! Cadê os seguranças da banda? Cadê os seguranças da banda? Né? Cadê? Cadê o pessoal para controlar ali os ânimos? Vamos para o intervalo com essas imagens? Daqui a pouco a gente volta não sai daí não! Não! A CIDADE NO BRASIL